Gênesis 37 fala de José e seus irmãos. Lemos que os irmãos de José têm inveja dele porque ele é o favorito de seu pai Jacó. A situação ficou pior ainda depois que José compartilha um sonho onde os irmãos se curvam perante ele. Tomados de inveja, os irmãos planejam se livrar dele e, eventualmente, vendê-lo a um comerciante de escravos. O relato termina dizendo que os irmãos de José enganam seu pai, fazendo-o acreditar que o filho querido havia sido morto por animais selvagens. Amigos, eu gostaria de destacar um assunto que aparece aqui em Gênesis 37, não de forma tão explícita, pelo menos não num diálogo familiar aberto. Estou falando da preferência de Jacó por seu filho José. Notem o seguinte, Jacó havia sido criado como filho predileto e ele repetiu o erro ao fazer de José o foco de suas afeições. Ao fazer de José o seu filho predileto, dando a ele coisas e atenção que não dava aos outros filhos. Seus dez irmãos mais velhos se ressentiram dessa preferência e o relacionamento se deteriorou, se piorou ainda mais, quando José relatou os dois sonhos que indicavam a sua proeminência sobre a família e, consequentemente, a sua proeminência sobre os irmãos. Alguém pode dizer, mas o que José contou era verdade, pois a história mostra que o sonho se cumpriu. Estamos de acordo, o sonho de José era verdadeiro. Acontece que essa atitude de favorecimento a José por parte de Jacó alienou e enraiveceu seus irmãos, provavelmente por meio de sua atitude de superioridade. Afinal, filhos notadamente queridinhos dos pais podem agir com desprezo e arrogância diante de seus irmãos. A atmosfera acabou se tornando envenenada. Mais do que isso, o ambiente ficou insuportável. Os irmãos venderam José como escravo em vez de matá-lo imediatamente. E para esconder o fato, criaram um fato quase pior, que machucou o coração do pai. Eles levaram a Jacó o manto especial de José mergulhado em sangue de animal. E o entregaram ao pai como prova da morte do filho querido. Enquanto isso, os mercadores midianitas de escravos levaram José para o Egito e o venderam a Potifar, capitão da guarda de Faraó. É impressionante notar que, não obstante Jacó ter sido vítima das trágicas consequências das preferências dos pais, cada um por um dos filhos, a Bíblia nos mostra que o seu lar seguiu exatamente o mesmo padrão. José, o primogênito de Raquel, era o preferido do pai, despertando por isso mesmo o ódio dos irmãos. Queridos amigos, desafios familiares estão em todo lugar. Na antiga Israel ou nas cidades modernas de hoje. Mas a pergunta é, o que você e eu podemos fazer para curar e construir bons relacionamentos em nossa família? O que estamos fazendo para amenizar a dor causada por conflitos familiares que nós mesmos muitas vezes causamos? Que pela graça de Deus, pela graça do Pai, tenhamos a humildade de reconhecer as nossas falhas familiares e tenhamos a disposição para recomeçar. Sim, sempre há tempo para recomeçar. Que Deus abençoe você, a sua família e que tenham um ótimo dia.